Vou conversar agora com o candidato Guilherme Boulos, fala conosco neste momento. Candidato, qual é a avaliação a respeito do debate? Primeiro, Luiz, o debate vai ficar marcado pela cena lamentável que a gente viu de violência, de agressão. É preciso dizer que o Datena foi provocado o debate inteiro pelo Pablo Marçal, que veio para tumultuar. Não que isso justifique nenhum tipo de violência e de agressão, acabou perdendo o controle. Agora, o Marçal não era esse debate, no outro debate me provocou, atacava, ofendia, mentia, atacava a honra. Fez isso com o Datena o debate inteiro, eu vi. Estava do lado e pude presenciar. Agora, o Datena acabou se descontrolando e teve isso. Eu vim como vô para os debates, para poder discutir propostas, eu me preparei, eu juntei um time. Eu tenho um objetivo, uma missão nessa eleição, que é mudar a nossa cidade, fazer de São Paulo uma cidade mais humana, mais igual, mais inovadora. Agora, infelizmente, o nível dessa eleição está sendo muito rebaixado. Não só por esse episódio da agressão, que vai marcar o debate, mas o nível do próprio prefeito Ricardo Nunes, ataques, xingamentos. Quem quer ser prefeito de São Paulo precisa ter equilíbrio emocional, precisa ter condição moral e precisa ter proposta. É assim que eu estou me apresentando nessa eleição. Infelizmente, os debates não têm podido dar oportunidade para que a gente dialogue com o eleitor face a face sobre a São Paulo que a gente quer.